Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, O Livro dos Cristais, Guia sobre o Poder Energético e Terapêutico dos Cristais. Por, Karen Frazier. Categoria, Religião e Espiritualidade. Use o poder dos cristais para o seu bem-estar no dia-a-dia. Os cristais sempre foram apreciados por sua beleza. Atualmente, cada vez mais pessoas voltam-se para essas usinas vibracionais naturais em busca de bem-estar, o que inclui alívio do estresse, equilíbrio e foco no positivo. Este livro apresenta em profundidade 50 cristais e suas propriedades. E traz 75 indicações de uso que oferecem uma orientação passo a passo para lidar com uma série de questões, como Abuso, amor, ansiedade, arrependimento, autoconfiança, compaixão, confiança, coragem, dependência, determinação, equilíbrio, estresse, felicidade, gratidão, inveja, limites, luto, motivação, negatividade, paciência, paz interior, perdão, prosperidade, raiva, rejeição. Esta obra aprofundará sua compreensão de como os cristais podem melhorar a sua vida e o mundo como um todo. Karen Frazier, praticante intuitiva de cura energética, oferece uma apresentação clara e direcionada sobre a cura energética pelos cristais, além de recomendações para a formação de uma pequena, mais poderosa, coleção dos cristais mais populares e versáteis. Com as informações básicas e alguns cristais, você poderá assumir o controle da energia que flui dentro de si e ao seu redor, para criar seu próprio refúgio de tranquilidade em meio aos desafios cotidianos. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!